Eu vou abençoar a tua vida financeira em nome de Jesus. Graças a Deus. Você que me acompanha de casa e você deseja, pastor, eu queria ser dizimista, eu queria ser um ofertante nesse ministério, você pode enviar o seu diz, uma sua oferta, direto na conta da igreja, tá certo? Nós vamos deixar pra você o QR Code nas próximas transmissões, mensagem que a gente coloca aí, e você pode estar ofertando e dizimando direto na conta da igreja em nome de Jesus. Venham todos, indiferente se você tem ou não oferta, suba no altar que eu quero abençoar a vida de todas as pessoas. Eu tenho a chave da vitória, Deus entregou em minhas mãos, Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção. És o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco um forte campeão. Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar, com chave de ouro. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, Por Deus abençoada, por Deus abençoada, por Deus abençoada, autoridade ou torcada. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade ou torcada. Eu tenho a chave da vitória, Deus entregou em minhas mãos, vou fazer a diferença, agir com inteligência, Obedecendo a sua direção. Obedecendo a sua direção, és o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco um forte campeão. Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar. Com o quê? Sim meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, esse ano meu Pai, esse ano nós vamos fechar meu Deus. Com chave de ouro, porque nós seguimos a tua direção meu Pai, a tua palavra nos ensina caminhar na justiça, caminhar na paz, na alegria do Espírito Santo meu Pai. Meu Deus, nós concordamos na virada do ano, nós ligamos meu Pai, aqui na virada do ano, que esse ano nós iríamos fechar meu Deus, com chave de ouro. E ninguém pode impedir isso meu Pai. O nome de cada um que está aqui nessa chave, cada dizimista, cada empresa, que está aqui meu Deus, vai fechar com chave de ouro, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe meu Pai, a Serra Fina, Portas e Janela, o Aviário de Marechal, Dona Maria, Seu Norberto, Facção Torres, Facção Nação. Pizzaria, Mari Jô, Facção do Caras, Dona Sandra Guedes, Dona Maria Neuza, Alessandra, Dona Salve, Dona Marisete, Dona Aparecida, Vanessa, Cláudia, Dona Altair, Dona Deiane, a Daniela, Dona Fátima, Dona Líria, Dona Marli, Dona Lessi, a Júlia, a Caroline, a Flávia, a Enilene, a Aline, Dona Elza, Seu Agamenon, Seu Gilberto, Seu Denilson, Seu Ademão. Amar, o Iranildo, Seu Osvaldo, Gabriel, Isaac, o Andriel, Seu Inácio, o Léo, o Fábio, Seu Jair, o Jonathan, o Alisson, Seu Vanir, o Tales, o Diego, o Bruno, eu, a minha esposa, Dona Sandra Carling, Dona Daruxa, Dona Sandra Magalhães, Seu Leocádio, Dona Valéria, a Dona Roseli, o Seu Roberto. Meu Deus, abençoe, meu Pai, abençoe cada nome que chega na chave, meu Pai, cada dizimista, porque eles querem ver, meu Pai, a Tua Palavra se cumprir, o Senhor disse que por essa causa abriria as janelas dos céus, então abre, meu Pai, as janelas dos céus, e derrama bênçãos sem medidas, meu Pai, prospera o Teu povo, quem tem causa na justiça, dá essa causa ganha, meu Deus, aonde essa pessoa tocar, meu Pai, aonde ela tocar, que as portas venham se abrir, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, estende as Tuas mãos poderosas, estende, ó Deus, o Seu braço forte, toca, meu Pai, de vida em vida, de pessoas em pessoas, levante a mão para o céu, diga, meu Deus, em nome de Jesus, coloque em minhas mãos, o dom da prosperidade, diga, onde eu tocar, as portas vão se abrir, o milagre financeiro, na minha vida, vai acontecer, faz um pedido para Deus agora, Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á, peça, faz um pedido para Deus agora, em nome de Jesus, peça, peça em nome de Jesus, se é uma causa na justiça, se é uma porta que venha a se abrir, fala para Deus Senhor, que o Senhor abra essa porta, coloca nas minhas mãos essa chave, em nome do Senhor Jesus, se é para a saúde, se é para a família, fala para Deus Senhor, abençoe agora minhas mãos, assim como Abraão, meu Deus, prosperou, o Senhor fez dele, possuidor nessa terra, faz Senhor o Teu povo possuir, levanta as suas mãos bem alto, em nome do Senhor Jesus, receba as bênçãos, receba a bênção de Abraão, a bênção do possuidor, aonde você tocar, as portas vão se abrir, o milagre financeiro, vai acontecer, diga meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse, da minha bênção, do meu milagre, em nome de Jesus, diga eu creio, que esse ano, eu vou fechar, com chave de ouro, em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus, Deus, bem forte para Jesus, bem forte, para esse Deus, maravilhoso, graças a Deus.